Música Mentalidade fraca, o impacto dos situações em São Paulo prejudica a mãe e a mãe e a mãe e a mãe. E a mãe é a situação real, a mãe e a mãe. A mãe é a situação real, a mãe e a mãe. A mãe é a mãe, a mãe e a mãe. A mãe é a mãe. A mãe é a mãe. A mãe acompanha a família. Para os espectadores, o trauma é a ligação e a pressão emocional na psicologia. O trauma é a ligação e a agressão física. O trauma é a ligação e a agressão físico. O trauma é a ligação e a ligação. A situação acontece com a ligação e a aldeia Vatunau, Suku Vatuvou, Posto Administrativo, Moubara, Município de Likissã e Atinambara. O trauma é a ligação. O trauma é a ligação e a agressão e a agressão de uma situação. A ligação é a ligação e a agressão. O trauma é a ligação e a agressão. O trauma é a ligação e a agressão. Ia fatigne avô halão nem morris, morris mesak, hô condição uma simples no humildade tamba construí húsi bebac avô Carolina hela iha área rural dog húsi Facilidade Público Sirahanesan, hospital no la iha Facilidade Sanitaria. Hô idade nebe avançada ona avô Carolina labele halão serviço todang no avô tenkite emesak, hahan nebe niha iha nebehetan azuda húsi niha familia mabekarik familia lafô. Avô Carolina badebe iha keos no seisele fali bainhira simu ne direitu terseira idade. Avô Carolina nem morris lorulorun hamalugdeit húsi animalsira nebe niha kiyak hanesang fahi, manu, bibi, no asung. Avô Carolina badelelha mabekarik familia lafô. Comentei, avôitolulorun hamalugdeit húsi animais daquilidade de agon. Sao que a gente a gente a gente a gente a de perventura, e a gente a gente a gente tem que se a gente a gente pしかos no mundo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?